Então, Dom Urani, o senhor participou de um momento especial na história da comunidade aqui do Meia, da Basílica do Coração de Maria, a posse do novo paroco. O que representa na história de uma comunidade receber um novo sacerdote? É o poder experimentar que a sucessão de um paroco para outro significa sempre uma renovação, uma oportunidade. É um dom, porque temos um novo padre e temos o padre para estar realmente alimentando a fé e caminhando com esse povo. Do outro lado, há uma continuidade na mesma fé, no mesmo batismo, na mesma caminhada e sempre também para aquele que chega uma nova experiência. Música 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 É muito bom renovar. O Espírito Santo nos renova todos os dias. E eu estou pedindo muito ao Espírito Santo que renove essa comunidade e que dê uma unção muito maior para o Padre Júlio, que por tão pouco tempo já está sendo tão querido por nós, por causa da atitude dele, a atitude de pastor. Então que esse Espírito Santo possa inundar essa comunidade e tomar conta de todos nós, para que nós possamos de verdade construir um mundo melhor e o reino de Deus aqui na Terra. Então Priscila, durante 12 anos o Padre Júlio foi o pároco desta comunidade. E hoje você sai da sua cidade para vir ao Rio de Janeiro, louvar e agradecer por esse padre. Então qual o sentimento de gratidão que você tem por esse padre que durante tanto tempo caminhou nessa comunidade? É um pároco que tanto da forma organizacional na nossa paróquia, ele sempre fez tudo muito bem feito e principalmente pela parte espiritual, que através do exemplo das homilias conseguia ser um mestre para a gente levar a gente a ter essa fé, aumentar a nossa fé e estar cada vez mais participativo e seguir a Cristo que é nosso mestre maior. Então foi um grande exemplo, para a gente é uma honra estar aqui, ele merece, vocês vão ver que vai ser uma honra para vocês também tê-lo como pároco aqui durante esse período. Então, e uma mensagem para o novo pároco? Desejo ao Padre Júlio César que chegue aqui no Rio de Janeiro, que tenha todas as luzes necessárias para poder bem conduzir e exercer sua missão de pastor, que possa experimentar todas as graças, poder servir com alegria e levar a expor de Deus a santidade na caminhada de comunhão com todo o arquidiocese do Rio de Janeiro e sendo cada vez mais discípulo e missionário do Senhor. Seja muito bem-vindo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL